Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Estamos de volta, depois desse feriadão, estamos de volta, todo mundo tranquilo. Débora, eu estou aqui na praia, Débora. Cadê você? Ah, agora eu te vi. Eu só estava vendo a praia. Oi, gente bonita. Tudo bem? Oi, professora. Tudo bem com você? Tudo. E o som estava desativado. Sim, tudo. Vamos ver. Estou entrando, vamos chegando. Vamos tomando os nossos lugares. Peguem o livro de ciências. Daqui a pouco eu falo a página, tá? A gente fazer umas correções. Depois ver um assunto bacana aí. Livro quatro ou três? O três, né? Ciências ainda é o três, tá? Nós são quase acabamos os livros três. Eu não troco. É o três, entendeu? É o três, tá? Professora, eu deixei o livro três lá na minha aula particular. Deixou, meu lindo. Por quê? É por causa que eu pensei que a gente ia usar o livro três só em matemática. Não, nós não terminamos o livro três ainda não, tá? Nós vamos terminar todos os livros três. Provavelmente essa semana. E a gente vai começar o quatro, tá bom? Mas aí qualquer coisa você anota aí no caderno e depois você passa para o livro, tá? Tá. Então tá bom. Ô, Luca, você vai nadar agora? Ah, é? Então tira que você não vai nadar agora não. Agora você vai ter aula. Luca? Esperando só o pessoal acabar de chegar para a gente começar. Nós vamos fazer aí a correção. Nós vamos fazer aí a correção das páginas 214, 15, 18, 219 e 221, tá? A gente não ficar com nada atrasado. Porque aí a hora que começar as provinhas, essas páginas aí estão todas corrigidas. A partir da página 214, tá? Esperar a chamar a Beca entrar. Foi bom o feriado? Deram uma descansada? Sim, foi bom, professora. Então tá bom. Foi bom. Mais ou menos, Clara? Eu gostei, professora. Não, professora, foi muito bom. Ah, então tá bom. Deu prazer, né? Professora. Oi. Esse sábado a minha irmã, essa quarta-feira, a minha irmã vai fazer um ano. Ai, dá um abraço nela aí, que linda. Vai ter bolo e docinho? Vai, Melissa. Professora, qual é a página? Oi, Alice. Professora. Qual é a página? Página 214. Professor. Oi, Luca. Eu ganhei um óculos novo. Olha, então coloca seu óculos novo e tira o outro. Tá bom. Isso é só foco, professora. Eu sei, eu sei. Isso, ficou melhor. Ficou bem melhor, né? Professora. Oi. Eu não tô bem, não. Hã? Não é? Tô bem, não. Por quê, Lucas? Sério. Por Covid. Ah, mentira. Sério? Nossa. Ô, Lucas, mas Deus já tá no controle, viu? Ô, Lucas. Você tá no controle. Lucas. Deus já tá no controle. Me desculpa, né? Viu? Você já deu, você tá no controle aí. Você vai ficar bom rapidão, tá bom? É só se cuidar, tá? Então tá bem. Mas você não tá com febre, nada não, né? Então tá bom. Como que pegou esse... Né? Mas vai ficar bem, né, gente? Nós vamos aqui, todo mundo aqui, ó. Tô torcendo pelo Luca, pro Luca ficar ótimo, tá? Vai ficar bom rápido. Nas próximas aulas você vai me dando notícia, viu, Luca? Tá? Nas próximas aulas você vai me dando notícia, tá bom? Beleza? Então tá bom. O que ele tem, professor? Oi. Oi, Lucas. Eu espero melhorar pra você. O que ele tem? Ele diz que tá com Covid. O Luca? É, mas ele vai ficar bem, tá, Vívia? Esquenta a cabeça. Ele vai ficar bem. Ô, Vívia, aproveita que você já tá aí, lê pra mim aí a página 214, o número 1 da página 214, Vívia. 214, página 214. Exemplos de materiais que são misturados de substâncias e que você mistura no dia a dia. Você não me falou a página. Peraí só um pouquinho, Davi. Pô, peraí só um pouquinho. A Vi, alguém tem aí uma mistura aí pra dar substância que a gente mistura no dia a dia? Você pode, deixa eu me falar a página. Página 214, Davi. Professor. Em 3, tá? Professora. Oi, Sofia. Sabe uma grande coincidência? Que a gente tá falando de aula de ciência e ontem, hoje também, eu fiz uma experiência. Fez? E deu certo? Deu, mais ou menos. Era de um outro. Então tá bom. Se já deu mais ou menos é porque já deu, né? Então, a gente... Pode contar isso pra mim? Ó, página, né? Eu tô com dois computadores, professora. Eu sabia que se você colocar o balão nas costas e sair correndo, ele fica grudando na sua roupa até ele esvaziar? Sério? Professora, pode... Ele faz o quê? Pode. Eu entendi. Deixa a Sofia falar aí a respeito aí do que ela queria falar. Fala, Sofia. Posso te contar como é que foi a minha experiência? Pode. Pode que eu vou mutar todo mundo. Pode contar. Tá. Eu e minha mãe vim pra você ver numa série que a gente tava testando. Legal. E a gente tocou... A gente encheu uma vasilha de vinagre, colocou um ovo lá dentro, colocou a tampa na vasilha, deixou ela lá por 12 horas. Aí, na... Professora. Quando a gente abriu a vasilha, o ovo tinha ficado molinho. Olha! Professora. Ovo. Olha! Uma experiência, só que não deu muito certo, não. Ah, tá. Mas vai tentando, Davi. Uma hora dá certo. Não vai fazer experiência sozinha, não. Maria Eduarda Siriane, quer falar, amiguinha? Fala comigo. Professora, eu quero saber qual página. É a página 214. Livro 3, tá? Livro 3, página 214. Tá bom? Então, vamos lá. O Davi Leal. Davi Leal. Página 215 agora, Davi Leal. Lê pra nós aí, lá embaixo lá, as perguntas. Eu tô sem livro, professora. Ah, é, eu esqueci o seu livro, é mesmo. É mesmo, Samuel. Então, lê pra nós. Página 215, Samuel. 15, professora. É. Maria Eduarda, página 215, livro 3, tá? Obrigada. De nada, querida. Vamos lá. Saúde, Gabriel Rocha. Saúde, Gabriel Rocha. A professora travou. A professora travou. A professora travou. Ela vem, não. Ela só ficou calada mesmo. Eu só fiquei calada. Eu tô esperando o Samuel ler. Lê, Samuel. Qualquer coisinha que a professora fica parada, a gente acha que ela travou. Não é? Já tá tão acostumado. Pode ir, Samuel. Professora. Oi, Samuel. Eu quero saber não. Então, peraí, Samuel. Eu vou pedir aqui o Davi Lisboa. Vai, Davi Lisboa. Eu? É. Lê o quê? É... Daqui a pouco você lê pra mim, Samuel. Que página, professora? Que página, que livro? Página 215, livro 3. Tá bom. Obrigada. É pra ler, professora? Essa é, Davi. É pra ler, Davi. É ali em... A mistura... Não, lá embaixo na número 2. Número 2. A água que sai das torneiras recebe tratamento para tornar-se própria para beber. Uma das etapas do tratamento é adicionar, claro, de flor e ela. O cloro tem a função de matar micro-organismos e o mineral flúor auxilia na prevenção de cárie dentária. Isso. Lê a pergunta, Davi. Pergunta. A água da torneira é uma mistura? Por quê? A água da torneira é uma mistura. É uma mistura de quê? De cloro e flúor. Coloca assim. Sim. É composta de mais de uma substância. por mais de uma substância. Sim. É composta por mais de uma substância. Essa é a letra A da número 2. Vou repetir. Sim. Pois é composta de mais de uma substância. Fala, Rafael Lucas. meu pai me deu um raio laser que ele é tão potente que pode estourar balão. Olha! Olha, que bacana! É o dia das crianças. Olha, que bom, né? Muitos presentes nos dias das crianças, com certeza. composta com... É o dia das crianças. Então, ó... É composta de mais de uma substância. Sim, pois é composta por mais de uma substância. Davi Lisboa, a letra B. Só lê pra mim a letra B. Letra B? Isso. Tem alguém com o microfone aberto. Ô, Pietro! Acabou! A Débora! Professora, é a letra B? É. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? É. Então, a gente está perguntando por que a gente não distingue a questão do cloro e do fruo. Porque elas estão dissolvidas. Elas estão dissolvidas. Porque elas não, eles, né? Está falando de componentes. Eles estão dissolvidos. letra B. Eles estão dissolvidos. Fala, Rebeca! Professor, tem um tal de K4 0S. Mãe, aqui é que é cachorro. É o... Ai, acho que é o Lucas. Luca. Acho que é o Luca. É o Luca. Não é o Luca, não. Deixa eu ver aqui. Luca, não. O Luca tem uma voz de cachorro. Já tinha aparecido aqui e sumiu de novo. Professor, eu estou aqui com o nome de Luca. Tá. E vai tirar o chapéu de formatura. Tá. Vou ver quem que é, tá? ou... Quem me falou, Rebeca? Qual que é o nome de pessoa? Tá. 4, 0S. Então, todo mundo pegou direitinho aí. Letra B. Eles estão dissolvidos. Essa pessoa saiu. Nicole. Ela saiu. Nicole, você está com o livro 3? Lê pra mim na página 218 agora a número 3. Página 218 número 3. Ok. Imagine um mistério de água, areia e folhas. Que método você usaria pra separar as impurezas da água? Por quê? E aí, Nicole, você tem alguma ideia pra dar pra gente pra separar isso aí? Não. Alguém tem uma ideia pra gente separar? Eu também. Fala, Anamel, e depois Sofia fala. Fala, Anamel. Professora. Oi. O ador seria útil? Professora, eu tô pegando meu cachorro aqui porque ele tá mordendo meu pé aqui porque o dente dele tá crescendo, tá bom? Tá bom. Leva seu cachorro pra lá. professora. Oi, Anamel. É a B? É a, não, é a número 3, página 918. Exatamente. É o número 3, 3, página 918, livro 3. Professora. Sim, querida. Eu não sei responder a... De água e areia. Só que eu sei de responder a água e a folha. Então fala, da água e a folha, o que você faria? Como a água e a folha, quer dizer, a água, a água suga, como é que eu vou falar? A folha suga a água, na verdade, né? Ah, você tá querendo dizer que a folha fica por cima e a água por baixo, certo? Isso. Tá, aí o que você vai fazer? O que você vai fazer com essas folhas? Página 918, número 3. O que você vai fazer com a folha? Você acha que dá pra tirar essa folha com a mão? Não. Acho que dá assim, você encaçando as folhas e tirando. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, só pra clarear. Tem umas técnicas de seleção. Opa! A gente ligou, gente, deu um microfone. Hã? Professor, o seu sono tá ruim. Não, gente, é o áudio do lugar de Lisboa que tá fazendo eco, ele deixa o áudio dele ligado. Pronto, mudei todo mundo. O que que acontece? Há algumas maneiras de separar as misturas. Quais são essas maneiras que a gente tem? Nós temos a catação, por exemplo, se eu tenho folhas misturadas no feijão, eu separo, eu vou catando o feijão e separando das folhas, tá bom? Eu tenho filtração. O que que é filtrar? Todo mundo conhece o filtro de café, não conhece? O coadorzinho lá de café? Pois é, nós podemos filtrar ali ou na peneirinha, filtrar é uma forma de separar as misturas, ou seja, eu separo o pó da água. Como? Ele vai coar e o pó vai ficar em cima no coador. Outra forma de fazer é a separação metálica ou magnética. Como que é isso? É isso, é muito usado nos lixões, onde, no ferro velho também, que tem aqueles vindastes enormes com um imã embaixo assim que vai separando tudo que é metal do que não é metal, tá? Outra forma que a gente tem é a evaporação. Como que acontece essa evaporação? Exatamente é isso que é feito lá nas saínas, né? A água evapora e o sal vai ficando por cima. E a decantação que é, por exemplo, quando você coloca sal ou açúcar na água, esse açúcar ou essa água, esse açúcar ou esse sal desce e a água sobe, aí fica só a água na superfície. então, para responder essa pergunta aí, você podia usar duas coisas, filtração para separar a areia e a folha, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Fala comigo, Caio, o que você queria dizer? Não, professora, pode deixar. Ah, então tá bom. Não tá bom. É, a senhora tava falando de folha de papel ou folha de árvore? Folha de árvore, tá? Tá. Folha de árvore. Fala, Sofia. Sofia? Professor, você disse que ia deixar eu responder aquela questão. Pode responder, eu quero ver a sua resposta. Você já falou. Não, mas eu quero ver a sua explicação, a sua explicação, suas palavras são diferentes das minhas. É. Eu também ia usar filtração, porque é o jeito mais fácil, né? Pois é, você ia catar as folhas e a areia, o que você faria com a areia? Eu ia filtrar, porque aí a areia ia ficar na forma que eu estivesse filtrando e a agradecer. Assim eu poderia ficar. Exatamente, é isso aí que eu quero que você entenda. Muito bem, muito bem dito aí a sua forma de fazer a separação da areia e da folha e da água, tá bom? Ô, Sofia, aproveita que você tá aí, lê pra mim a número 4 na página 219. Peraí, Maria Eduarda, deixa eu ver o que a Maria Eduarda quer primeiro. Oi, Maria Eduarda. Professora, não tenho que é pra escrever na 3? Na 3? Eu vou falar com você. Você vai usar a filtração, a filtração e a catação, tá? Esses dois métodos que você vai usar, filtração e catação, tá bom? Beleza? Ô, Sofia, Sofia, oi? O que é, Sofia? Sofia, lê pra mim aí agora na página 219 a número 4. Tá. Número 4. Marque um X na mistura que só pode ser separado por um processo de destilação. Então, lê pra nós aí o que é a destilação primeiro. Tá aí em cima aí da pergunta. Lê pra nós. Na destilação, separam-se as substâncias de uma mistura de líquidos. A mistura é aquecida e a substância com temperatura de ebulição mais baixa vaporilha. Quando entra em contato com o que é o que é do recipiente, a substância se condensa voltando ao estado líquido e caindo em um recipiente separado. Beleza? Agora, lê pra nós aí a número 4 de novo e dá a sua resposta qual que é. Tá. 4. Marque um X na mistura que só pode ser separada pelo processo de destilação. Eu acho que a setona misturada na água. Exatamente. É a setona misturada na água. O fubá misturado à água a gente pode fazer a filtração. Filtra e o fubá fica em cima. Pedaços de plástico misturado a pedaços de ferro a gente pode fazer a acatação. Agora, a setona misturada na água na água a gente só tem uma forma de fazer que é a destilação. Tá bom? Então, número 4 marquem o terceiro quadrinho a setona misturada à água. Beleza? E agora por último a 221 Clara, lê pra nós a 221 a número 1 Página 221 número 1 Ah, é? Deixa eu te dar o som. Pronto. Qual é o processo descrito no texto e para que ele serve? Você sabe qual que é, Clara? É, qual vocês vão colocar aí? É o processo de destilação. É o processo de destilação. Bom, é o processo de destilação. Fala assim, não diretamente, mas você sabe o que está reclamando. serve para separar serve para separar as diferentes substâncias. Vou repetir, é o processo de destilação, página 221, número 1. Número 1. Oi, Giovana. Professora, você pode repetir a número 1 para mim? Porque eu não acho que trabalhou. Tá, eu vou repetir aqui, tá? É o processo de destilação. Processo de destilação. Oi, Davi. Não estou discutindo, não. Professora, é por causa que eu ia falar que número que eu não peguei na hora. É, página 221, número 1. É o processo de destilação. Ponto. Obrigada. De nada. Processo de destilação. Ponto. Serve... 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 Para separar substâncias. Serve... Para separar as substâncias. Obrigada, professora. De nada. Então, eu vou repetir a número 1, hein? Para quem ainda não ouviu. É o processo de destilação. Ponto. Serve para separar substâncias. 221, Lucas. Pietro. Pietro. Oi. Lê para a gente a número 2. Tá bom. Organize. As frases abaixo se referem a algumas etapas do processo descrito. No texto, identifique o número de cada etapa. A. Os líquidos formados são recolhidos e armazenados. Pode ler, depois eu falo qual que é. Vai. B. O petróleo é aquecido em fono. C. Os vapores formados entram na coluna de destilação. D. Os componentes do petróleo entram em ebulição. Os vapores sobem pela coluna de destilação EC com condensão. Certo. Então, vamos lá. Número 3. Espera aí, deixa eu ver o que a Rebeca quer. Rebeca, fala comigo. Rebeca. Eu posso ler depois? Pode. Espera só um pouquinho. Ô, Lucas. Lucas, achou a página? 221, tá? Então, vai ficar assim. Letra A, etapa 1. Não, etapa 5. Letra A, etapa 5. Então, vai ficar assim, Deixa eu ver. Deixa eu pôr aqui. Número 2. Número 2. Letra A, etapa 5. Letra B, etapa, deixa eu ver o que é do petróleo, etapa 1. letra C, letra C, etapa 3. Letra D, etapa 2. E a última, letra E, etapa 4. Tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra ver direitinho? 1, 3, 2 e 4. Letra A, etapa 5. Letra B, etapa 1. Letra C, etapa 3. Letra D, etapa 2. E E, etapa 4. E aí fica melhor pra vocês observarem aí, tá? Certinho? Certinho. Deixa eu ver aqui. Rebeca, lê pra gente aí a outra. Enquanto o pessoal copia ali. Atrás? Atrás? É. O esquema abaixo mostra as principais etapas do processo de tratamento da água. Captação. A água é bombeada das represas ou dos rios para a estação de tratamento. Volculação. Algumas das substâncias adicionadas à água aderem à sujeira, sujeira, que ficam agrotadas em flocos. Decantação. Decantação. Os flocos de sujeira vão para o fundo do tanque e são separados da água. A água ajuda na preservação das caries dentárias. Cloração. Cloração. É adicionado cloro à água para matar micro-organismos, como vírus e bactérias que possam ter restado nela. Então, a água passa por filtros de áreas e pedras onde partículas menores ficam restritas. Beleza. Então, depois, aí vocês iam escrever um texto em relação a isso aí. Antes de eu falar sobre isso, fala pra mim, Caio, qual a sua dúvida? É, professora, eu não tenho nenhuma dúvida não, é porque faltam sete minutos pra aula. Tá bom, querido. Muito obrigada, viu? Fala, Ana Mel. Ô, professora. Sim? Você pode repetir a questão da página 119 da quadra, que eu esqueci e eu não marquei. 19, é a terceira, tá? É a última, é o último quadrinho. Tá, obrigada. Tá? Antes de acabar o tempo aí, anotem o para-casa aí, por favor. Página 223 da 227. A 227, tá? Página 223 a 227. Fala comigo, Calério. 223 a 227. Calebe. Peraí, Davi Leal. Fala, Davi, que eu vou chamando um por um. Davi. Oi, Davi. Aqui, professora. Eu só... Antes eu... É por causa que o meu... Aí dá pra perceber que eu só consigo ouvir desse lado. Esse lado aqui, ó. Eles trazem... Ah, tá. Tá bom. Beleza. Fala, Maria Eduarda. Professora, eu quero saber qual é a atividade que eu tava pegando na agenda. Tá bom. 223 a 227. Ok, obrigada. 223 a 227. Fala, Luca. Luca. Oi, professora. Aquela hora que eu saí da aula, porque não consigo... Tá bom. Beleza. Fala. Tá bom. Fala, Pietro. Pietro. Professora, quando eu vou anotar o para-casa, como a agenda que a escola deu, eu não tô achando, então eu pego o seguinte, eu procuro a página e faço um círculo nela e quando... E no final da... E quando, tipo, 223, faço um círculo no número e a 227... Aí eu faço um círculo no 227, aí eu vou saber que esse é o para-casa. Ótimo. A gente vê inscrito, é por causa que eu já fiz o para-casa. Ótimo. Então tá bom. Fala pra mim, ô Caleb. Fala, Caleb. É, ontem eu tinha cortado o cabelo. Eu vi que você cortou o cabelo, que você ficou muito bonito. Ficou chique demais esse corte de cabelo. Ficou muito bacana. Meu amigo, eu tô cortando o cabelo. Olha, ficou ótimo. Tá? Então tá bom. Pessoas lindas do meu coração, fiquem com Deus. Deus abençoe até daqui a pouco, né? Ó, professora. Ética hoje, né? Posso contar um negócio? Pode. Eu aprendo um negócio que se você respirar pra dentro, você morre um segundo e volta ao normal. O que que é isso? Não quero fazer isso, não. Não quero, não. Não quero, não. Meu colega, se você está, ela vai morrer. Só tô. No meio do lado. É doida, de jeito nenhum. Então aqui, ó. Daqui a pouco nós voltamos com a aula de ética, tá? Vamos lá lanchar, comer um pãozinho, uma fruta e voltar. Tá bom? Com Deus. Tchau.